Olá, tudo bom com vocês? Galerinha, tem um tempão que eu não venho aqui no Instagram fazer uma live, não é verdade? O Instagram tá aqui tentando me ensinar umas coisas aqui, colocando aqui uma setinha aqui, eu perdida. Tudo bom, Léo? Seja bem-vindo, Léo. Quero dar feliz domingo pra galera que tá aí no Instagram, curtindo as redes sociais. Dizer pra vocês que eu vim aqui rapidinho nessa live falar pra vocês sobre algumas coisas que a gente não deve perder o nosso precioso tempo. Então, gente, além de falar sobre algumas coisas que a gente tem que evitar o nosso precioso, perder o nosso precioso tempo, eu estive, graças a Deus, em um treinamento com o Samuel Pereira lá no SDA em São Paulo, que foi o Segredos na Audiência, um evento maravilhoso. E lá uma das coisas que ele falava é que a gente precisa aparecer mais nas redes sociais. E eu tenho faltado muito de fazer lives ao vivo. Quero dizer pra vocês que eu vou estar aparecendo qualquer hora do dia pra dar um oi, pra passar por aqui no Instagram, conversando com vocês. Então, vocês podem estar mandando uma perguntinha lá no inbox. Durante a semana eu vou sair respondendo todo mundo, tá? Então, eu quero dar um oi logo aqui ao Alex, que chegou aqui junto com a gente, ao João Nogueira, ao Denis, que tá aqui nesse momento, ao Leonardo. Feliz domingo, Leonardo! Leonardo! Leonardo foi o primeiro que entrou aqui com a gente. Leo, feliz também dia do trabalhador pra todos vocês, porque todos nós trabalhamos, todos nós estamos vendo aí os preços subirem, então a gente tem que correr atrás do nosso pão de cada dia. Então, feliz dia do trabalhador pra todos vocês. Resolvi vir aqui rapidinho, conversar um pouquinho com todos vocês, curtir a presença da galerinha que tá aqui hoje, que participa do meu Instagram, Moisés, que tá sempre aqui comentando, Yasmin. Olá, João! Olá, minha querida! Estava com saudade da sua gargalhada. Obrigada, João! É gostoso, né? O som de um sorriso é bom demais, minha gente. É gostoso dessa troca de energia boa que a gente tem. Então, é incrível como nós temos que observar com quem a gente interage, porque a gente sofre a influência energética das pessoas. A gente não se alimenta só, como é que eu vou dizer assim, de alimentos físicos pra nossa saúde, né? Eu acredito que o alimento, ele faz bem pra saúde, mas o alimento energético das pessoas que convivem com você, que estão no seu dia a dia, dos seus amigos, isso é primordial, gente, pro seu alto desempenho, na sua vida, no seu desenvolvimento pessoal. Então, muito cuidado com quem tá no seu dia a dia, quem é que alimenta essa sua energia? Quem são as pessoas que convivem com você? Porque a todo momento nós fazemos troca. Nós trocamos, nós trocamos ideias, nós somos influenciados por ideias, ideias causaram revoluções no mundo, ideias contagiaram centenas de pessoas. Então, que tipo de ideia você anda colocando na sua cabecinha? Quais são os pensamentos que andam passando pela sua cabecinha? Que tipo de gente anda ao seu redor? Quero mandar um beijo especial aí pra Joelma, o Biratã, que entrou aqui com a gente, Kamal, Daniel, que chegou aqui nessa live, chegou junto, pra Ju, que chegou aqui, João Nogueira, Moisés, Yasmin, Alex, Laveco, colega aí do curso. Meu Instagram agora tá cheio de colegas aqui. Em breve eu vou estar fazendo parceria, a gente vai estar fazendo centenas de lives pra vocês. E eu gosto muito de ouvir o que as pessoas têm a dizer. Eu cresço com o pensamento de outras pessoas. Às vezes, pessoal, uma frase faz toda a diferença na minha vida. Eu me lembro que uma vez uma colega me criticou, porque quando eu fiz faculdade, uma galera falava, Meu Deus, Keila, se tiver uma palestra, você não perde. Você tá em todas as palestras. E eu falava pra esse meu colega, às vezes uma frase me ajuda a resolver um problema que eu estou há anos tentando resolver e não resolvo. Às vezes uma sacada de alguém, uma fala de uma pessoa, aquilo ali vai dar um estalo na minha mente que vai me impulsionar 5, 10 anos à frente. Então eu gosto de aprender com as pessoas e eu gosto de compartilhar o que eu aprendo. Eu acho que a gente, no conhecimento e na interação humana, a matemática é um pouco diferente. Quanto mais a gente divide, quanto mais a gente partilha, mais a gente multiplica. Mais a gente aprende, mais a gente avança. Então valeu, Daniel! Alisson chegou aqui agora. Márcio tá com a gente. Minha prima Nayara Donato, linda! Amo essa mulher. É como se minha alma e a dela fossem da mesma substância. A gente tem uma sintonia, uma interação extraordinária. Então eu quero mandar um abraço especial pra galerinha que tá sempre aqui no Instagram. Alisson chegando aqui agora com a gente. Alisson dando boa tarde. Pra mim ainda é bom dia, querido. Não almocei. Pra mim só vira tarde depois que eu almoço. Saudade de estar aqui com vocês, de interagir. Quero agradecer a todos vocês que estão sempre aqui curtindo, comentando, interagindo. Colocando suas ideias. Ô galera forte! Danilo que chegou aqui agora com a gente. A galera que comenta lá no inbox. Gente, eu não consigo responder todos vocês. Mas eu quero dizer que, olha, graças a vocês eu estou aqui. Meu trabalho ele é feito pra atender vocês. Eu estou aqui pra servir vocês. E se em algum momento eu não te respondi, peço desculpas. e eu tento atender todas as perguntas que vocês me mandam. Se em algum momento você fez alguma pergunta lá no YouTube que eu não respondi, então entenda que esse vídeo já foi gravado. Tem uma galera que vive me pedindo vídeo, mas quando eu gravei o vídeo fica complicado fazer de novo. Quero dizer pra vocês que hoje eu estou aqui pra te dizer não perca seu tempo. O que você tem de mais precioso é seu tempo. Viva a sua vida com plenitude. Não espere comprar um carro pra passear. Tá? Não espere... Ah, eu vou trabalhar amanhã, tarde e noite porque eu quero conseguir comprar um carro, uma casa pra depois curtir a minha família. Chega uma doença, como chegou aí várias outras doenças, leva a sua família embora e aí você deixou de viver. Então viva. Viva com inteligência. Viva dentro do seu planejamento. Mas viva agora. Não deixa pra tomar o sorvete amanhã. Tome hoje. Não deixe pra fazer algo que você sonha. Ah, meu Deus, eu sonho em tomar um banho de cachoeira. Então faça pequenos de use. Gente, eu não conhecia esse negócio de de use. Eu aprendi isso ano passado. O que é o tal do de use? É você fazer uma pequena viagem de um dia, ir pra um local próximo e passar esse dia todo se divertindo com pessoas queridas. Então faça isso. Pegue a sua criança, leve ela pra um parque. E não fique no celular, não. Fique com a sua criança. Ela quer ver você filmando ela. Ela quer ver você fotografando ela. Ela quer ver você segurando grande algodão doce, um balão, pra quando ela descer lá do brinquedo, ela comer aquele algodão doce com você. Porque é mais gostoso a sua companhia. Olha, a infância ela passa rápido, a adolescência ela passa rápido e você deve viver cada fase da sua vida. Então agora eu tô vivendo minha fase adulta. E eu quero viver ela com plenitude, com responsabilidade, com competência, com pertencimento. Então é... Viva a sua família. Nada de ficar se iludindo demais com redes sociais. Às vezes a gente se prende demais nas redes sociais, a fotos, a imagens glamurosas. A gente quer viver aquela vida milionária, aquela coisa milionária. Pra que isso? A vida é agora. A vida é hoje. Você tá na sua casa, tem feijão com arroz? Então come esse feijão. E come esse feijão assim, agradecendo por ter esse feijão com arroz. A gente sabe que nós estamos em um desafio muito grande, que a feira ficou uma coisa assim, absurda. Você não precisa usar um tênis, dar Nike importado. Vou até contar uma situação que eu passei pra vocês. Eu comprei, eu adoro fazer atividade física, né? Gosto muito de caminhar, de correr. Então eu comprei um tênis, assim, da Mizuno. Super, né? O tênis mais caro que eu comprei na minha vida. Ele não durou um ano. Abriu um buraco ali na tela dele. Aí eu fui no sapateiro, ele remendou ali e tal. Nunca mais eu compro. Fui pra feira, comprei um tênis que ele não era nem 70 reais. E o bichão tá há um ano comigo, aguentando o rojão. Tive que levar no sapateiro? Tive, mas pelo menos ele não foi uma fortuna. faz a mesma coisa que o outro. Às vezes você sai comprando coisas assim, ah, eu mereço. Tem muita gente que sai fazendo dívidas além das suas condições, porque fica com essa história de que eu mereço. Você merece um dia bem vivido. Você merece um dia na sua família. Você merece um filme gostoso com pipoca. Você merece coisas que estão dentro da sua possibilidade. Não caia nessa ilusão que, muitas vezes você tá nas redes sociais, você tem que comprar uma coisa de um preço exorbitante que come todo o seu salário, que vai lhe comer tempos da sua vida, que vai lhe envolver em uma dívida de cartão de crédito, que vai te aprisionar. Você não precisa disso. Você precisa de momentos felizes, de sorriso gostoso. Você precisa estar rodeado de pessoas maravilhosas ao seu redor, de amigos queridos. Tem muita gente comentando aí, colocando perguntas. Eu quero dizer pra vocês que a hora que eu terminar de falar, eu vou ler cada pergunta, cada comentário de vocês e vou responder. Se tiver pergunta aqui, eu vou estar respondendo você numa boa. Então, não tem pressa. Eu tô aqui com você agora. Sem pressa. Eu tô curtindo você que me segue. Eu tô curtindo você que tá no meu Instagram. Eu vou responder você com paciência, porque agora o meu tempo, ele é dedicado a você que está aqui. Então, eu quero demonstrar a minha gratidão nesse dia do trabalho. Quero mostrar que o meu trabalho é voltado pra você. Pra trazer conteúdo de qualidade. Que te dê aquela sacada. Pra que você descomplique a sua vida, tenha uma vida mais feliz. Pra que você encontre o amor da sua vida. E tenha aquele homem parceiro, aquela mulher parceira, que chega junto com você. Que não vai lhe abandonar no momento de dificuldade. Que não vai lhe abandonar no momento de fraqueza. Porque fraqueza todos nós temos. Mas quando alguém lhe ama, ela tá colada contigo. Ela tá junto contigo. Então, não importa a fraqueza que você tenha. Ela vai tá ali. Firme. Porque é uma mulher de valor. Porque é um homem de valor. E não são pessoas supérfluas. Não são pessoas que vivem assim, de oba-oba. De glamour e purpurina. De mentira. São pessoas reais. São pessoas concretas. Então, veja. Viva sua vida intensamente. Não perca seu tempo tentando conquistar alguém que não te trata como prioridade. Não corra atrás de amigos que não sabem o valor que você tem. Que não são leais a você como você é leal a eles. Então, queira pessoas que estão coladas com você. Que estão junto contigo pra qualquer coisa. Mas pessoas que são como você. Que tem os mesmos princípios com você. Se você é uma pessoa que gosta de enganar as pessoas, então você tem que estar com gente assim mesmo. Que engana pessoas. Eu entendo. Mas se você é uma pessoa íntegra, que não gosta de enganar, então você não pode estar perto de pessoas que gostam de mentira, que gostam de enganar, que gostam de falsidade. Sai de perto desse tipo de gente. Tá? Você nasceu pra ser feliz. Você nasceu pra desenvolver o melhor que você pode ser em sua vida. Você nasceu pra não se contentar com pouco. Quando eu falo não se contentar com pouco, não é ficar sonhando com coisas absurdas. Não, gente. Mas é se contentar com pessoas que priorizam você. que te tratam com o respeito que você dá. Que te tratam com o carinho que você dá. Então, veja, aprenda a ser satisfeito com o que você tem. E se você quiser mais, lute por isso. Mas lute vivendo o presente intensamente. Lute tratando a sua família com respeito. Lute se respeitando. Lute vivendo o seu dia a dia. Nada de trabalhar manhã, tarde e noite. Como se você fosse um escravo que não tem o direito de comer. Uma comida que você quer. De tomar um sorvete com as pessoas que você ama. De curtir seus amigos. Então, com sabedoria, com equilíbrio. Com equilíbrio, você consegue atingir o máximo da felicidade. As pessoas me perguntam o que é ser feliz. É ter bem-estar. É ter bem-estar com quem você é. É ter bem-estar com o que você tem. É cercar-se de coisas que te dão prazer. Então, eu costumo dizer que eu me cerco de coisas que me dão prazer. Eu adoro estudar. Como eu gosto muito de estudar, vou mostrar uma coisa pra vocês que sempre me dá prazer quando eu olho. Eu comprei um mostruário de batom. Mas ao invés de colocar batom, eu coloquei marca-texto. Eu amo ler. Então, eu amo marcar os livros que eu leio. Aí, eu enchi de marca-texto, porque é uma coisa que me dá prazer. Toda vez que eu olho, eu fico contente. Você tem que encher sua vida de coisas que te trazem alegria. Uma amiga muito querida, ela me deu essa caneca de algo que eu vivo falando nas redes sociais. Eu tenho o costume de falar assim, caramba, você tá trabalhado no luxo, poder e riqueza. Então, ela fez uma caneca, luxo, poder e riqueza. Colocou minha logo atrás e trouxe pra mim de presente. Então, toda vez que eu vejo essa caneca, eu fico muito feliz. Me lembra uma pessoa especial. Me lembra uma frase que é de minha autoria, que eu tenho o costume de falar sempre. E eu enchi de canetas que eu amo. Então, são coisas que eu adoro. Então, o meu conselho pra você no dia de hoje, se encha de coisas, pequenas coisas que te trazem alegria, que te trazem felicidade. Se encha de pessoas especiais, pessoas que têm a energia igual a sua. Pra cima, avante. Você quer crescer, você quer lutar. Então, coloca esse tipo de gente do seu lado, que fala, cara, você consegue. Ah, mas eu sou gago. Querido, você consegue. Gente, eu vi um rapaz, muito gago, cantando uma música de orquestra com uma voz poderosa. Caramba, que coisa extraordinária. Muitas pessoas falariam pra ele, você não consegue falar uma frase, como é que você vai cantar? E o cara cantou brilhantemente. Ele calou o auditório, todo mundo arrepiou. Que poder! Tem um poder extraordinário dentro de você. Que ele é desenvolvido, que ele é despertado. Quando você se permite, quando você se respeita. Quando você se ama. Quando você olha no espelho e respeita aquela grande mulher, aquele grande homem que está na sua frente. Quando você para de se criticar e passa a se amar mais. Você é uma pessoa incrível. Você é uma pessoa cheia de significados. Pare de perder tempo com pessoas que não conseguem reconhecer o seu valor. Uma vez eu escutei a história do patinho feio, que vivia andando com... Que era considerado um patinho muito feio, porque ele não era pato. Ele era um cisne. Mas como ele andava com patos, os patos não reconheciam a sua beleza nem o seu valor. Enquanto ele continuasse andando com patos, ele não ia ser incentivado, ele seria ferido, ele seria maltratado. E às vezes você vai ser maltratado dentro da sua própria família, porque pode ser que você esteja em uma família que não reconheça o seu valor. Que não conheça você. Que não conheça quem você é. Então você vai precisar se afastar um pouco dessas pessoas. E procurar pessoas que têm a mesma energia que você. A mesma vibe que você. A mesma crença que você. Você é os mesmos sonhos que você. E quando você encontrar essas pessoas, você vai ver que você é um maravilhoso, grande e extraordinário cisne. Você é um cisne. E essas pessoas vão reconhecer você. E você vai reconhecer essas pessoas. Porque vocês têm a mesma vibe. E elas não vão criticar você nem pelo seu gosto, nem pelas suas escolhas, nem pelos seus sonhos, nem pelo seu jeito de vestir. Mas elas vão se identificar com você. Porque elas têm a mesma energia que você. Então, às vezes, você precisa sair do ambiente e ir para um outro ambiente de pessoas que têm tudo a ver com você. Porque vocês pensam de maneira semelhante. Porque vocês são feitos da mesma matéria, da mesma energia. Então, nada de ficar se punindo por erros do passado. Porque os seus erros do passado não definem você de hoje. Você errou ontem. Você aprendeu com seus erros. E você tem todo o direito de evoluir. De crescer. De ser uma nova pessoa. De ser uma pessoa especial. E de ser uma pessoa melhor. Você tem todo o direito de buscar a sua auto-performance. De buscar o seu desenvolvimento pessoal. Então, para de ficar olhando para os erros que você cometeu no passado. Porque eles não são mais quem você é hoje. Hoje você é uma nova criatura. Você é uma nova pessoa. Você aprendeu. Então, nada de mudar a sua essência. Só para impressionar pessoas. Se respeite. Respeite quem você é. Houve uma época que eu cheguei a odiar o fato de eu ser extrovertida. Porque as pessoas que estavam ao meu lado viviam me criticando. E diziam que eu tinha que ser mais reservada. Mais pacata. Mais calada. Então, foi muito interessante. Porque um dia, lendo a Bíblia. Eu sou cristã. Eu acredito em Deus. Ele, lendo a Bíblia. Ele me mostrou que o leopardo tinha suas manchas. E que ele criou a zebra listrada. E que cada animal foi criado por um objetivo. Assim como cada ser humano. Se você é tímido. Você tem a sua beleza. Você tem a sua característica. Você tem a sua personalidade. Você é uma pessoa linda. Se você é uma pessoa reservada. Você tem tudo isso. E você é uma pessoa linda. Se você é uma pessoa extrovertida. Você é uma pessoa linda. E a cada pessoa. Cada ser humano. Ela tem um dom. Ela tem uma característica. E isso torna ela incrível. E extremamente especial. E única. E você não precisa mudar a sua essência. Para caber dentro de uma forma de ninguém. Você não precisa mudar quem você é. Para ser aceito. Quem te aceita. É quem gosta de você como você é. É quem te respeita. E a primeira pessoa que precisa respeitar você. É você mesmo. Então, pare de se culpar. Pare de tentar ser o que você não é. Seja quem você é. E quem tem a mesma vibe. A mesma energia. Vai gostar de você. Vai se identificar com você. Vai respeitar você. Vai aprender com você. E vai ensinar você também. Porque eu aprendo com vocês. Cada dia mais e mais. É uma honra ter você aqui no meu canal. No meu Instagram. No meu Youtube. Lá no Face. É uma honra aprender com vocês. Todos os dias. Então, nada de ficar se comparando. Achando que você é menor. De forma alguma você é menor. Você é uma pessoa extraordinária. Você é uma pessoa que pode crescer cada vez mais e mais. Pode. Mais um alerta para você. Nada de ficar se iludindo demais. com redes sociais ali. E deixar de viver a vida concreta. Viva a sua vida concreta. Tenha um momento da rede social. Tenha um momento da internet, do computador, da TV. Mas se desconecte mais. E viva a vida real mais. Curta a sua vida. Viva plenamente. Quando eu perdi o meu pai, foi a primeira vez que eu entendi o que é você perder uma pessoa para sempre. Foi uma dor extraordinária perder o meu pai. Mas eu tive um consolo. Eu amei meu pai com todas as minhas forças. Eu honrei e respeitei. E dei a ele todo o carinho. Então, isso confortava muito o meu coração. Você já imaginou você perder alguém que você dedicou mais tempo ao trabalho, ao computador, ao livro, a qualquer outra coisa do que essa pessoa que significava tanto para você. Ah, eu vou curtir meu filho quando eu conseguir conquistar uma casa. Eu vou curtir meu filho quando eu conquistar o carro. E aí, caramba, essa criança cresceu. Você não viveu a infância dela. Ela saiu da sua casa completo e estranha. Você nem sabe quem é o seu filho. Então, viva a sua família. Agora, esse momento, é o meu momento com vocês. Daqui a pouco, é o meu momento com minha filha. Então, eu quero estar 100% com ela. Presente. Mãe inteira. Com todas as minhas falhas, com todas as minhas vitórias, com todas as minhas potências, com as minhas particularidades. Lembrando que tudo que nós somos nos torna único, extremamente especiais e insubstituíveis. Nós somos insubstituíveis. Então, veja. Ficar alimentando sentimento de culpa, de fracasso, de vingança, não nos leva pra frente. Em vez de você ficar alimentando raiva, alimenta a vontade de mudar, de aprimorar, de ser melhor, de crescer, de evoluir. Fracassar faz parte. Fracassar ensina. Um relacionamento, quando a gente fracassa nele, erra. Fracassar nos prepara pra encontrar um novo relacionamento onde nós não iremos fracassar mais. Onde a gente aprendeu a lição. Onde a gente vai buscar ser melhor cada vez mais. Fracassar como pais nos ensina também. Que ser pai, ser filho, gente, nós somos humanos. Fracassar faz parte da vida. Mas a gente muda, a gente pede perdão, a gente aprende, a gente evolui, a gente conserta, a gente melhora. Então, viva a sua vida com a alegria de ser quem você é. Tenha a alegria de ser brasileiro. Tenha a alegria de ser de onde você é. Tenha a alegria de ser você. E não ande com patos que não sabem valorizar o lindo e maravilhoso cisne que é você. Ande com pessoas que agregam valor à sua vida. Pessoas que têm a mesma energia, que te puxam pra cima, que te fazem bem. Agora eu vou ler rapidamente o que vocês escreveram. Quem tiver uma perguntinha, pode lançar aí que a gente vai estar respondendo vocês, tá? Deixa eu tentar voltar aqui. Ai! Vou tentar voltar lá onde começou as perguntas. Ai, Dete Brasil. Menina linda, um beijo no seu coração. Você é demais. Cheiro, Dete! Linda! Amiga querida que eu herdei da minha mãe. Joelma, como eu gostaria de passar um tempo conversando com você, é tudo que eu tô precisando. Eita, minha linda! Daniel colocou, quero mudar e evoluir na vida. Mas, não tô conseguindo ainda. Então, amigo, é isso mesmo. É tentativa e erro, tentativa e erro até que você consegue. Ninguém voa de primeiro. Olha o passarinho, né? A mãe pássaro pega o filho, joga ele do abismo, ele vai tentando, tentando, tentando. Ela vem por baixo, pega ele de novo. Aí sobe, joga ele de novo. Ele vai errar muito. Ele vai errar anos, se necessário. Mas a mãe não vai desistir até que o filho voe. Essa é a diferença. Nós somos resilientes, nós somos capazes. Tem até uma frase do Arnold Schwarzenegger. Hoje em dia, quando vocês assistem vídeos nas redes sociais, as pessoas costumam dizer bem assim. Tenha um plano A, B, C, D. Arnold Schwarzenegger fala, tenha um plano A. Nada de plano B. Tenha um plano A. E tente uma, e tente duas, e tente três, e tente quatro, e tente mil vezes. Mas só pare quando você conseguir fazer o plano A funcionar. Então, nada de desistir. Porque dentro de você, não tem um cara que desiste, não tem uma mulher que desiste. Tem uma pessoa que aprende quando erra. Thomas Edison errou 999 vezes. Gente, 999 vezes ele fez um projeto que deu errado. Mas ele não desistiu, enquanto a lâmpada não acendeu. E eu agradeço a Deus pela vida desse homem, porque eu amo a luz elétrica. Já imaginou a gente ainda que na base da vela, graças a Deus que esse homem existiu. E que no mundo existem pessoas tão extraordinárias, que inventam centenas de coisas, que abençoam as nossas vidas. Eu quero que a minha vida seja uma vida que ilumine outras vidas. Que a minha vida tenha significado. Que a minha vida seja útil a outras pessoas. Assim como centenas de pessoas foram úteis à minha vida. Quando eu chego em uma biblioteca, eu amo tanto ler, que dá vontade de fazer uma reverência. E agradecer a vida de todas aquelas pessoas que pararam para me ensinar algo, que leram centenas de livros para resumir em um livro só, que vai abençoar a minha vida e resolver os meus problemas. Então, eu tenho muita gratidão em meu coração por um monte de coisas. Por exemplo, o pente. Você já imaginou se essa pessoa não tivesse penteado isso? Eu não estava com esse cabelo brilhando e organizado aqui na frente de vocês. Então, centenas de coisas que nós temos hoje é porque alguém viu. É porque alguém foi tão genial que teve uma ideia que abençoou a vida de outras pessoas. E essas pessoas não acertaram de primeira. Elas erraram, erraram, erraram até acertar. Então, não importa quantas vezes você erra. Tente de novo. Tente mais uma vez. Tente até conseguir. Porque você nasceu para ser vitorioso. E você vai conseguir. Apenas não desista. Deixa eu ver quem mais falou aqui. Joelmo, já li, Dete, li. Nay falou sobre as nossas conversas, sobre honestidade. Então, a gente tem muito isso. E é algo assim que nos conecta. Cláudio, estúdio Cláudio, deu aqui tudo bem, querida? Olá, Claudinho. Está sempre aqui marcando presença, hein? Cláudio Batera. Firme e forte nas redes sociais. Eu sempre vejo seus comentários, parceiro. Sempre deixando aí um alô para mim, ó. Muito obrigada pelo carinho, viu? Então, saiba que você está aqui. Cada um de vocês que sempre escreve, que sempre comenta. Eu leio todo mundo. Não passo um comentário que eu não leia. Eu faço questão de ler todo mundo. Eu posso não conseguir responder você, mas eu deixo um coraçãozinho lá. Para você saber que eu li você, tá? Você é ótima. Obrigada, Dani. Vou te adidir. E me deixa saber qualquer coisa. Beleza, querido. A galera que está pedindo para participar da live, eu só não vou abrir porque eu já estou encerrando que eu tenho que preparar almoço. Tem adolescente que é em casa com fome. Me manda mensagem no privado, por favor. Vou adorar a sua dose de incentivo diária. Valeu, Dani. Meio difícil. Estou, assim, mil e um e quinhentas coisas. Eu tenho uma fila de espera de consulta para agendar, que é um negócio que eu vou tentar responder eles essa semana, de certeza. Galerinha pedindo aí para conversar e eu hiper, ultra, mega, plus, atarefada, mas vou atender todo mundo, né? Outra coisa. Vou estar vindo aqui uma vez por semana inicialmente. Depois eu vou tentar fazer todos os dias. Entrar aqui no Instagram para falar com todos vocês. Tá, gente? Eu já fiquei tanto tempo com a pessoa e ela nem me dava a mesma atenção. não me valorizava, o mesmo que eu valorizava. Então, veja, quando uma pessoa não te dá prioridade, ela não merece prioridade. Então, se ela não te trata como uma pessoa especial, você não deve tratar ela como uma pessoa especial. Entendeu, pessoal? Então, só pode ser especial em nossa vida quem nos trata como pessoa especial. Tá? É assim. Isso é amor próprio. Então, quando a gente corre muito atrás de alguém, busca muito uma pessoa e ela não é recíproca com a gente, ela não merece nossa atenção. E sim, eu atendo online para todo o país e até galera fora do país, desde que fale português. Já atendi uma galerinha da África. Irmãos queridos, um beijo para vocês. Atendo sim. É só mandar um e-mail para mim no prof. P-R-O-F Ponto QueilaLeão Arroba Gmail Ponto Com E Ponto Com Ponto BR Acredito. Tô esquecida aqui agora. É ponto com, gente. Perdão. Gmail Ponto com Você manda um e-mail para mim E aí lá eu atendo você. Eu vou fazer uma postagemzinha agora em breve sobre como é que você faz para fazer um agendamento comigo. E aí qualquer coisa, me manda um e-mail que eu te explico, te passo passo a passo e logo em breve a gente vai estar se encontrando para resolver de maneira padrão o que vem te incomodando, tá? Foi um prazer muito grande estar com todos vocês. Um beijo carinhoso. Vou agora preparar um almoço aqui porque eu tenho uma jovenzinha aqui com fome. E se liga porque durante a semana eu vou estar aparecendo aqui, respondendo você, fazendo algumas lives, fazendo alguns stories para vocês, tá? Obrigada de coração pela participação de vocês aqui no Instagram. Sejam bem-vindos e até o nosso próximo encontro.